Música Oito estados aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. Agora todas as unidades da federação fazem parte do esforço conjunto de luta contra a droga. Até o final do ano estão previstos investimentos de mais de um bilhão e meio de reais nos três eixos do programa. Aumento da oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentamento ao tráfico e as organizações criminosas, além da prevenção. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O primeiro contato com as drogas foi aos 12 anos de idade. Depois da maconha e da cocaína veio o consumo do Crack. Experimentei e acabei se tornando dependente, que foi uma das piores coisas que eu acredito já aconteceu na minha vida, uma experiência que eu acredito que ninguém queira passar. Não façam isso, nunca experimentem. E eu cheguei através disso ao fim do poço, propriamente dito. O ex-técnico de enfermagem, que mora em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conseguiu se curar da dependência. Eu estava um dia direcionando a um lugar que fazia a venda da droga. Chegando ali, numa noite, numa madrugada, tinha lugares intercalados de vendedores e me disseram que ali, mais em cima, havia um rapaz vendendo uma droga, entre aspas, de boa qualidade. Quando eu cheguei ali, encontrei, era um rapaz que eu conhecia há 10 anos atrás, que estava fazendo a distribuição do local, de droga no local. E quando ele me viu, ele levou um choque e disse que, assim, foi um espanto para ele, me vi tão degradado naquela situação. Então, eu saí daquele lugar ali, um pouco, eu diria até que deprimido. Quando eu cheguei em casa, que eu me olhei, eu vi que tudo aquilo que ele realmente estava falando, o próprio traficante, que tinha um interesse, deveria ter um interesse de vender para mim a droga, estava negando vender por ver qual grande era a deficiência que eu me encontrava. Hoje, recuperado, o Manuel trabalha no mesmo centro em que fez o tratamento para deixar o crack. A instituição trabalha em parceria com o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O apoio aos CAPS é uma das ações do programa Crack é Possível Vencer. O Ministério da Saúde anunciou que os centros que atendem dependentes de drogas 24 horas por dia vão passar a receber do governo federal 105 mil reais por mês para despesas de manutenção, 16 mil a mais do que era repassado até agora. Desde o lançamento do programa, um ano e oito meses atrás, foram criados 370 leitos em CAPS e 900 em unidades de acolhimento. O programa Crack é Possível Vencer também desenvolve ações de reinserção social, como a oportunidade de treinamento profissional a ex-dependentes. Se a gente não olhar o antes da internação e o depois da internação, esse tratamento e essa atuação do Estado brasileiro, considerando a União, Estados e Municípios, e os nossos parceiros da sociedade civil, não será eficiente. O programa prevê investimentos totais de 4 bilhões de reais. Na área da prevenção, 5 estados e o Distrito Federal já receberam 23 bases móveis que ajudam nas ações de policiamento em locais onde há venda e consumo de crack. Somente a União de Governo Federal, Governos Estaduais, Prefeituras e Sociedade Civil pode, em bons termos, tratar de um problema tão grave e de solução tão difícil. O programa Crack é Possível Vencer é uma ação que envolve vários ministérios, como Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social, e é desenvolvido em conjunto com governos estaduais e prefeituras. Estados que ainda não tinham assinado a adesão ao programa formalizaram a parceria. Também passam a fazer parte do Crack é Possível Vencer mais 28 municípios. Salvar vidas é possível sim, basta você ter essa iniciativa, esse querer, essa busca interior, esse encontro com você mesmo, esse olhar dentro de você e ver a deficiência que a droga lhe causa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho